O incêndio da boate Kiss em Santa Maria, na região central do estado, completa hoje três anos. A tragédia terminou com 242 mortos e mais de 600 feridos. Familiares de vítimas passaram a madrugada em vigília na frente do prédio da boate para marcar a data. A programação de homenagem segue ao longo desta quarta-feira em Santa Maria. Três anos depois, o caso se desdobrou em inúmeros processos judiciais movidos por todas as partes envolvidas e principalmente pela luta dos sobreviventes e familiares contra as sequelas físicas e psicológicas da tragédia. Outro fator que foi despertado depois do incêndio na boate foi a segurança contra esse tipo de ocorrência para a construção de novas edificações. Essa conscientização tem como resultado o desenvolvimento de pesquisas, como mostra a reportagem da TV Unicinos, parceira da TVE em São Leopoldo. A tragédia na boate 15 em Santa Maria, no dia 27 de janeiro de 2013, fez 242 vítimas e trouxe à tona a necessidade de uma legislação de segurança contra incêndios no Brasil. Após o episódio, a segurança contra incêndio das construções passou a ser um dos requisitos do usuário praticado pela norma de desempenho das edificações. Há um divisor de águas na construção civil a partir da norma de desempenho, a implantação da norma de desempenho ou a exigência de as construções atenderem um desempenho mínimo esperado. Até então não se tinha essa preocupação. Então há sim um divisor de águas nesse quesito. O assunto também passou a ganhar mais relevância nas universidades. Um exemplo é o Instituto Tecnológico em Desempenho e Construção Civil, desenvolvido há dois anos na Unicinos, em São Leopoldo. O objetivo principal é unir a pesquisa com a prática, desenvolvendo produtos e soluções que ofereçam mais segurança nas construções. Hoje no país, existem apenas dois laboratórios semelhantes que estão em plena operação. São laboratórios complexos, caros de serem criados, que demandam uma equipe técnica qualificada. Então no resto do país ainda está desenvolvendo de forma mais lenta. Aqui a gente vem avançando bastante, já vem se criando uma série de pesquisas, uma série de trabalhos com empresas. No Instituto, que se dedica a todo o desempenho das construções, a área de segurança contra incêndio é dividida em duas partes. Uma delas é a de reação, em que são analisados como os materiais de revestimento reagem frente ao incêndio. Nesse laboratório, a gente analisa o comportamento do material quando é citado por uma ponta de chama, como um cigarro sendo jogado no material que a gente não sabe qual é, ou inclusive aquele anteparo de fogo que ocorreu na boate Kiss, para saber se esse material primeiro pega fogo, e se ele pegar fogo, se ele vai ou não propagar o fogo e contribuir para o desenvolvimento do incêndio. Outro ponto diz respeito à resistência do material quando o incêndio já está acontecendo. Um dos espaços reservados para a área de segurança contra incêndio inclui este forno vertical. Nele são testadas as estruturas de pilares e paredes em amostras de tamanho real, como esta de 3 metros de altura. O material é analisado em 3 diferentes aspectos, a estabilidade, o isolamento térmico e a estanqueidade, ou seja, se pode ocorrer o vazamento de gases quentes para o outro lado. A partir dos testes realizados, é possível definir quais os melhores destinos para esses materiais nas construções, já que o Instituto atende demandas do mercado. O próximo passo do Instituto é colocar em operação um forno horizontal padronizado, para ensaio de lajes em situação de incêndio. Mas a principal conquista de prevenção, segundo a equipe, está voltada à conscientização. A conscientização é cada dia maior, tanto das empresas, quanto dos projetistas, e até dos usuários. Os usuários já começam a criar uma cultura maior de saber onde estão indo, de saber daqui a pouco onde é uma rota de fuga, uma porta de emergência, um extintor de incêndio, ou seja, itens que talvez passassem desapercebidos alguns anos atrás. Então, essa cultura vem aumentando, vem crescendo essa preocupação e os reflexos vão sendo notados na cadeia da construção civil.